O fascismo perde a modéstia e perde a vergonha E é isso que nós estamos vivenciando na Câmara Federal Na Câmara Federal está nítido qual é o conteúdo do golpe O conteúdo do golpe é vender esse país chamado Brasil O conteúdo do golpe é criminalizar os movimentos sociais O conteúdo do golpe é dar essa nação para banqueiros e rentistas E dizer que este será eternamente um país desigual Por isso eles estão rasgando o regimento da casa Por isso, para implementar a comissão que vai discutir o congelamento Das políticas públicas nesse país pelos próximos 20 anos Eles chamaram a reunião 17h49 para começar às 18h Num dia em que o parlamento não tinha sessão deliberativa Por isso, ontem, para acelerar a entrega do pré-salto capital internacional Eles rasgaram o regimento, acabaram com a sessão Começaram outra na madrugada Me lembra Chico Buarque O que Chico Buarque diz Enquanto a pátria-mãe dormia tão distraída Não percebia que estava sendo vítima de tenebrosas transações É isso, estava sendo subtraída Isso que eles fizeram a meia-noite de ontem Para começar a discussão do pré-salto Nós estamos vivenciando que na madrugada do dia anterior Eles aprovaram a desestatização do Brasil Eles aprovaram a desestatização Mas com critérios que o governo colpista vai escolher Quem vai comprar a nossa riqueza O patrimônio desse país Pensam eles que vão nos calar Pensam eles que vão arrancar a nossa voz Não sabem que se nós somos filhos das casas grandes e cesalas Ora bolas Nós somos filhos de zumbidos palmares Neste país de quase 400 anos de escravidão Nós elegemos um presidente operário Para começar a mudar esse Brasil Nós elegemos uma mulher Para começar a dirigir este Brasil Por isso digo para cada um e cada um de vocês Eles não vão nos calar Que nos lembram a época da ditadura Quando eles tentavam arrancar a nossa voz E a gente dizia Me corta um verso e eu escrevo outro E de repente Olha eu aqui de novo E canto A luta do povo brasileiro Por isso eu vou encerrar dizendo Está só começando E eles vão ver o que é este povo brasileiro Eles vão ver como nós vamos nos colocar em marcha Contra todos os retrocessos Porque democracia é mãe de direitos Se não tem democracia Os direitos estão ameaçados Aí é o direito Da população LGBT Das mulheres Dos negros Este país Que hoje vivencia um golpe Que foi construído nos pactos escuros Com segmentos fundamentalistas Com a Fiesp Que sempre apoiou As rupturas democráticas Nesse país Que foi construído Com banqueiros Que vão ter os seus ganhos em columes Mesmo com a PEC 241 Eles vão ver Que este país Não será o país dos armários Não será o país das prisões Não será o país Das cercas Do latifúndio Que querem colocar suas estacas Nas terras indígenas E quilombolas Eles vão ver O que representa A força do povo brasileiro Por isso eu encerro Como Dilma Rousseff Como Dilma Rousseff Encerrou o seu discurso Dilma disse Esse golpe é misógino Esse golpe é LGBTfóbico Esse golpe é contra os trabalhadores E trabalhadoras E dizia Dilma Rousseff Dando voz a Mayakovsky Ora Ao abrir as páginas do jornal Sinta um cheiro de pólvora E dizia Mayakovsky Não estamos alegres É certo Mas porque Haveremos de estar tristes Com o mar revolto Nós vamos Atravessá-los Tal qual a filha Corta as ondas do mar E dizia isso Dilma Rousseff E dizia Eu não dou a Deus Eu dou Até logo E agora E agora E agora Dia 12 Que é dia da greve geral Mas olhe Eu vou agora Passar a palavra Para uma mulher Que está disputando Uma prefeitura É Paulo de Freitas Essa mulher Essa mulher Que enfrenta Eduardo Cunha Que eles querem salvar Que enfrenta O machismo Sexismo Fascismo Essa mulher Que contra todos eles Que contra todos eles Está com 54% De intenção de voto Como disse Eu tenho uma alegria Muito grande De passar a palavra Para quem ensina Todos os dias A todas e todos nós O valor Da coragem Essa que as mulheres Carregam Eu passo a palavra Para Moema Gramaço Eu vou começar Por onde eu terminei Na câmara Covardes 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 Esse é o ato Que nós temos que fazer Porque é o que se praticou Hoje No sinado Foi o mesmo Que se praticou Na câmara Um ato de covardia Chico Buarque dizia Nossa pátria mãe Tão distraída Sem perceber Que era subentraída De tenebrosas transações É isso que aconteceu Tenebrosas transações Negócios Sendo feitos Para derrubar Uma presidenta da república Honesta Séria Que não cometeu crime algum Uma presidenta Que não cometeu crime algum Que teve 54 milhões de votos Que a democracia Ficou ameaçada Com esse golpe Subtraíram a democracia Chico dizia isso Lá atrás No tempo da ditadura Dos canhões Dos assassinatos Das torturas E eu peço licença Porque os copistas Não gostam de ser chamados De copistas Mas a gente Tem que lembrar Todo dia a eles Que o que eles estão fazendo É subtrair Não só O mandato Legítimo Soberano De uma mulher Eleita E reeleita Nós mulheres Nos empoderamos Quando o Dilma subiu A rampa do Planalto Nós não podemos Enfraquecer agora Nós temos que continuar Dizendo Que Dilma Tem que votar Porque Dilma É a simbologia Da resistência Da coragem Da luta Ninguém sobreviveria Aos 22 anos A tortura Como ela sobreviveu E agora Ela está Sobrevivendo E vai voltar mais forte Com este golpe Que foi clamado No esgoto do Jaburu Temer um rato Um rato de esgoto Da ira Jamais será chamado De presidente Ele será sempre chamado De golpista De golpista De golpista Nós Temos que também Não esquecer de falar Da outra ponta Do outro pé do golpe Que é a Rede Globo A Rede Globo Que apoiou a ditadura E ainda a Bárbara Que apoia o golpe Abaixa a Rede Globo Abaixa a Rede Globo Nós não podemos currar Esse é o atleto Esse é o atleto de todos Por isso, deputados Eu queria dizer a vocês Que nós estamos apenas Perdendo uma batalha Mas a guerra está só começando E nós vamos Deputados, senadores Que apoiam Dilma E os movimentos sociais Nós não vamos dar sossego Para Temer Temer não dará sossego Nem ele, nem os bandidos Que estão com eles Dilma, inocente Foi julgada por muitos Que deviam estar no banco dos réus Dos bandidos da República Lutando companheiros Vamos juntos nessa luta E vou finalizar chamando O que eles merecem ser chamados Canalhas 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 E Dilma E Dilma Será sempre a nossa Dilma Guerreira Da pátria brasileira 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 Vamos continuar dando agora aqui o espaço para a fala dele que tem sido um grande deputado, resistente, com intervenções importantes lá na Câmara Federal. Ele que é do mesmo Estado da Presidente da República, ele é do Rio Grande do Sul, ele é o nosso companheiro, ele que tem feito brilhantes falas e que tem feito um trabalho que nos dignifica. É ele que o nome já diz, o nome dele é Boa Gás. A democracia foi violentada e se condenou uma inocente. Pessoal, o Temer, o Temer. Está chegando o carro de som, o caixa de som. O som está vindo aí, o microfone. A democracia foi violentada e uma inocente foi condenada. O Temer tem quatro prioridades. A primeira, todo o seu governo golpista para salvar Cunha. Segunda prioridade, distribuir cargos, ministérios e lotear o governo para garantir a maioria para votar o impeachment. Terceiro, agradar tanto a Chevron e Exxon do mundo capitalista e brasileiro, tirando direitos. E por quarto, a prioridade é acabar com aquilo que nós instituímos nesse país, que é o combate à corrupção. Essa gente quer roubar e não ser investigada. Por isso que nós, hoje estamos tristes, mas a coragem está em cada militante, homem e mulher, que está aqui resistindo. E nós sairemos daqui, porque tem uma coisa que tem valor na democracia, que é a vontade do povo. E a vontade do povo foi desrespeitada por um atalho, por um superfúgio. Nós iremos às ruas para solicitar, para brigar, para mobilizar, por eleições. Porque somente alguém eleito é sem legitimidade popular. Essa é a nossa luta. Eleições já. Fora Temer! 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 Na grande luta da democracia e dos direitos humanos, está a voz de uma guerreira mulher, que assim como Dilma, não tem dobradiça na coluna. Assim como a Érica, como a Moema, nós temos a Maria do Rosário. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Meus amigos e amigas, boa tarde! Boa luta! Boa luta ao Brasil! Boa luta a todas as capitais brasileiras, aos movimentos do campo e da cidade. Onde tem a juventude, onde tem a boa política, onde tem a defesa da democracia, nós não vamos morrer. Como disse a presidenta Dilma, nós somos movidos por esperança. Ela não disse adeus, ela disse até logo, porque a força do povo brasileiro, as mulheres do Brasil, a gente trabalhadora do Brasil, mostrou neste país, em todos os momentos históricos, o que é saber lutar pelo povo e pela democracia. Nós não aceitamos este golpe, não nos dobraremos antes disto. Não há crime cometido por Dilma, mas há muitos crimes neste momento cometidos por Michel Temer. Nós devemos acusá-los de romper com a Constituição, de rasgar a legalidade, de estarem mais ligados à necessidade do poder e do golpe do que ao interesse do Brasil. Nós devemos denunciá-los por todos aqueles jovens, pelas crianças, que agora, no próximo período, estarão, se aprovada, a PEC 241, condenadas a 30 anos sem qualquer reajuste de investimentos na saúde e na educação. Como os colegas que me antecederam, nós sabemos que o golpe, e eles disseram isto, o golpe tem várias faces. É a face da maldade contra a democracia e o povo, e é a face daqueles que tratam o governo e o Estado brasileiro como um putim, como uma sacola de dinheiro sobre a qual se jogam, se jogam para privatizar, se jogam para rasgar o interesse público, se jogam para apropriar-se do que é do povo. É, como disse a senadora Regina, o Bolsa Família, do nosso lado, como política social, contra a Bolsa de Valores deles, que querem colocar o dinheiro público a serviço do interesse privado. Ontem mesmo, ontem mesmo, eles aprovaram na Câmara dos Deputados, a retomada da política de desestatização de 1997 do presidente Fernando Henrique Cardoso, acrescendo a possibilidade das privatizações dos bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Estão anunciados, não apenas potes, mas a destruição de programas como Minha Casa Minha Vida, e com ele, com essa destruição, o sonho das pessoas, o direito humano à moradia. Estão destruídas políticas essenciais do enfrentamento ao trabalho escravo, do enfrentamento à violência contra crianças, do enfrentamento à violência contra as mulheres. Eles tratam a lei como letra morta, porque já acabaram com políticas de Estado voltadas aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e à igualdade racial. Mas não é por menos que quem defendia o Temer, quem defendia o Temer, o Senado hoje foi caiado, caiado, o senador escravista e tantos outros que não foram morrer. Falta moral aos que caçaram Dilma, falta vergonha na cara às elites do Brasil. Eles não perdem nunca a oportunidade, diante dos seus interesses pequenos, mesquinhos e egoísticos, de acabarem com a democracia, acabarem com o Estado democrático de direito, em nome do interesse privado e de curvarem as costas aos monopólios internacionais. A Petrobras está em risco, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras estão em risco. Anuncio uma reforma trabalhista e uma reforma previdenciária. Então, meus amigos e minhas amigas, companheiros de todas as boas causas do Brasil, companheiros de todas as lutas, nós estamos com Dilma, assim como nós somos com a Marcha das Margaridas, milhões de Margaridas do campo brasileiro, assim como nós somos Margarida Maria Alves, assim como nós somos Chico Mendes, como nós somos Zumbi, como nós somos todos aqueles que cantaram, como nós somos todos aqueles que lutaram pela democracia em todos os tempos, como nós somos aqueles, como Dilma, que lutaram contra a ditadura militar. Nós hoje somos milhões de Dilmas neste Brasil. Eles não mataram Dilma na ditadura, eles não conseguiram acabar com a dignidade de Dilma neste momento e não conseguirão acabar com a dignidade dos brasileiros e brasileiras. Nós somos aquela madeira que por fim não vai, nós somos aqueles que... Nós somos, em alguma medida, o citó de arueira que vai bater no lombo dessa gente. O que nós vamos fazer é lutar, é lutar pela democracia em cada momento. Nós somos aquele, aquela gente que é semente do Brasil, aquela gente que planta direitos, que luta por democracia. E se nós sabemos andar nos palácios como aqui, estamos no Alvorada, se já estivemos no Palácio do Planalto, se não damos adeus, se estamos nos palácios do parlamento, saibam vocês que o nosso lugar e o nosso chão, o que nos traz até os palácios é o voto direto de um povo e dele nós nunca nos afastamos. Nós sabemos andar nas favelas, nas vilas, nas portas de fábrica, nas escolas, nas praças e nas ruas. Nós vamos derrotá-los. Para Temer, eleição direta, por nenhum dia sequer, por nenhum instante sequer, chame Michel Temer de presidente. Ele é nosso cliente, ele é um culpanteiro, uma omnipísta, alguém que não tem a dignidade de nos representar. Porque na democracia só há uma forma de representação. Na democracia a única forma de representação possível a ser alcançada é pelo voto. Nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, talvez nem ele próprio, talvez nem seus familiares. Ninguém votou em Temer, as pessoas votaram em Dilma. E Dilma é que deve ter um abraço. Um grande abraço e até a vitória, porque ela chegará.